Olá pessoal, olá beautiful people Vamos lá, bem, a dica agora é o seguinte Como você pode fazer a sua voz ficar em reverso Ou fazer com que a sua voz vire a voz do diabo Ai que horror, não é isso que eu queria dizer não Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer Porque agora as pessoas, agora não, as pessoas falam Quando você coloca a sua voz ao contrário, vira a voz de sassá Ah, tudo besteira, mas tudo bem, vamos lá Como você pode fazer a sua voz em reverso, tá? Vamos lá, primeiro você vai gravar In New York, concrete jungle and dreams are made There's nothing you can do Now you're in New York Beleza, minha voz desafinada foi Eis a gravação e agora eu vou colocá-la em reverso Primeiramente eu vou dar uma ouvida pra ver como é que ficou In New York In New York Country jungle and dreams are made There's nothing you can do Now you're in New York Beleza Beleza não nada, ficou muito desafinado, mas tudo bem Vamos fazer essa voz ficar em reverso Ou melhor, clico duas vezes na voz, no gráfico da voz Eu vou selecionar a parte que eu quero fazer o reverso Se for na música toda eu não preciso selecionar nada Mas se for uma parte específica eu preciso selecionar dessa forma com o mouse Então eu vou em FX Reverse Vou escolher essa opção Reverse E olha o que acontece com o gráfico da faixa de áudio Ele fica ao contrário Então você vai ouvir o final primeiro e o começo depois E assim se faz a voz de Sassá, segundo algumas pessoas Eu não acredito nisso Eu sei que é a técnica do reverso Vamos lá, vou dar um play Muito legal Eu acho engraçado E voltando ao normal O que eu não desfazer Voltando no reverso Agora provavelmente vai ter um louco que vai falar que eu sou de Sassá Porque eu coloquei minha voz ao contrário e tal Tem sempre uma pessoa louca pra achar essas coisas, né? Whatever Essa é a minha dica pra vocês Se vocês querem fazer um reverso O interessante do reverso, gente, é colocar ele em músicas Sabe essas músicas indianas? Te tome a perica que reina Se vocês querem essa batida mais indiana É interessante às vezes você colocar um reverso ali Pra fazer uma coisa diferente Uma dica, tá? Se inscreva no meu canal Vejo vocês no próximo vídeo Um beijão Tudo de bom!